Hoje resolvi trazer aqui para vocês um novo esquema de BRT cortando a Dutra e o seu entorno. Meu nome é Márcio e você está no Mobilidade RJ. Eu fiz um vídeo no final do ano passado sobre como poderia ser se tivesse um BRT cortando a Dutra e resolvi trazer uma reformulação desse vídeo sobre como poderia ser esse BRT cortando a Dutra e pegando as principais cidades ali da Baixada Fluminense. Primeiro de tudo, eu não optaria por um BRT na Dutra com terminal, já que a finalidade seria, na realidade, esse BRT funcionar como uma espécie de seletiva, com ônibus padrão, com porta apenas de um lado e as estações funcionando como de pista no meio exclusiva, como aquela da Alameda, sabe, que tem a pista no meio e o ônibus para no meio, o pessoal desce no meio, sobe no meio, como tem na Alameda São Boa Aventura e Niterói. Começaria com essa espécie de seletiva, ou BRS, vamos dizer assim, a partir de seropédica, próximo ao entrocamento com o arco metropolitano, pois sim, tenho a intenção de, no futuro, de falar sobre como seria um BRT pelo arco metropolitano também. Essa minha ideia seria que tivessem poucas estações cortando a Via Dutra, e vamos falar delas agora. Primeira estação seria em Queimados, depois, uma estação em Nova Iguaçu, próximo ao posto 13, depois teria uma estação, próximo ao shopping Grande Rio, chegando ao terminal Margaridas, teria a estação final, com algumas linhas, seguindo pelo BRT Trans Brasil, até o Gentileza, ou mesmo até chegar no centro do Rio. Dessa forma, uma viagem feita entre, um exemplo, entre Paracambi até o Trevo das Margaridas, seria reduzida de 1 hora e 40 minutos, em média, com trânsito, para uma hora. E uma viagem direto ao centro do Rio, enquanto o ônibus Parador, saindo de Paracambi, passa a levar umas 3 horas de viagem, com trânsito, em média, um ônibus pegando essa pista exclusiva, até o centro do Rio, teria uma viagem de aproximadamente 1 hora e meia, praticamente a metade do tempo do Parador. Com poucas estações, no decorrer do corredor, as empresas teriam que continuar com seus serviços paradores, então não implicaria com as empresas, não dificultaria financeiramente as empresas, pelo contrário. Diferente do BRT que sugeria, algumas semanas saindo de Itaguaí, esse corredor não teria ônibus exclusivos articulados, teria sim ônibus padrão com apenas uma porta normal, o ônibus que a gente vê hoje em dia. Por se tratar de várias linhas de ônibus com preços diferenciados, as estações do BRT seriam apenas para acesso à plataforma. A cobrança seria feita como já é feita hoje em dia, com a bilhetagem eletrônica, para facilitar, cada ônibus teria sua cobrança, conforme seus valores. Os ônibus executivos poderiam acessar a pista exclusiva, porém, sem a necessidade de fazer essas paradas. Assim como os ônibus expressos que seriam criados, os ônibus que vêm denominados rápido, geralmente são rápido na vida da Brasil, então eles continuariam parador na Dutra, só acessando a pista do BRT da Brasil, como se já faz hoje em dia. As linhas expressas que eu falei, que seriam criadas, sairiam dos principais bairros e cidades da região, como Paracambi, Japeri, Seropédica, Queimados, Alstim, Nova Iguaçu, mas não teria um BRT de verdade na Baixada. Ou teria? Teria sim. E seria um BRT pegando o eixo da Via Light, com a mesma sendo estendida até Queimados, conforme o projeto que já existe, mas até hoje não sei outro papel. Por não ter uma concorrência direta com outras linhas de ônibus, e por ser um trecho de rodovias estaduais, não teria dificuldade de uma via como, no caso, tem na Dutra, que teria que alterar contrato, assinar novo contrato, só para poder colocar um BRT de verdade. Esse BRT teria ônibus articulados e padrão, com estações terminal em Queimados, uma estação em Alstim, com uma extensão até o Arco Metropolitano, estação em Comendador Soares, estação em Nova Iguaçu, estação em Mesquita, Vila Emiu, estação em Nilópolis, Nova Cidade, Éden, estação no Paiol, estação em Anchieta, na Rio do Pau, e uma estação em Honório Gurgel. Pronto, acabou a viagem. Interligando ao BRT TransBrasil. Indo para Deodoro, ou indo por gentileza. As estações seriam apenas plataformas de acesso, sendo as cobranças feitas direto nos ônibus do BRT. Com o BRT cortando a Via Light, em uma extensão até Queimados, e uma BRS cortando a Dutra, o passageiro teria direito de escolha no melhor transporte para ele, deixando a viagem mais rápida e confortável. E aí, gostaram dessas soluções? Deixe nos comentários. Curtiu o vídeo? Então vire patrocinador do Mobilidade. Você pode ajudar a Mobilidade RJ através do nosso Pix colaborativo, Márcio em cima de 232323, arroba gmail.com, ou comprando suas viagens pelos links, que estão na descrição desse vídeo. Tudo para a sua viagem com até 40% de desconto. Clica lá. Se quiser um atendimento personalizado, é só me chamar no WhatsApp, é 21990287161, o link também está na descrição. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, e não deixe de assistir os vídeos que estão passando logo aqui ao lado, um do lado do outro aqui, bem do meu ladinho aqui. E os vídeos do cartão também, que são especialmente separados para vocês. Obrigado a todos, e até o próximo vídeo.